Atenção poroquitas, pega o deboche, bruxo do lado, tá de boa a bola E aí, o verdadeiro dog malvado tem nada, VT, é o Neves, nem melhor nem pior, o diferencial Conexão, BH e Recife, MC Moral Invação de domicílio, o VT não brinca não Se não tem espaço na cama, a gente tem bloco no chão Aqui não pode ter briga, é porroca pra caralho Aqui dentro tu escolhe quem é na sala, rouba pro quarto Vou te deixar molhadinha e tu me chama de malvado Safado Para O VT me emboteu o fio com toda molhadinha O Neyfi me emboteu o fio com toda molhadinha Ai, 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 ai Eu fico toda molhadinha Ai, ai, ai ordsse cansei, 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 cansei E a lei sua não é do John Jones Invação de domicílio, o VT não brinca não Se não tem espaço na cama, a gente bota no chão Aqui não pode ter briga, é porra, não falta mais Aqui dentro tu escolhe, quer na sala ou no quarto Vou te deixar molhadinha e tu me chama de malvado Safado O VT me embota e o fio com toda molhadinha O Neyfi me embota e o fio com toda molhadinha Ai, 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 ai Passei, 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 passei E é lá em cima do John Jones Não tem jeito Tá de boa, boy